Oi, gente, tudo bem? Como estão vocês? Espero que bem. Bom, alguns dias atrás, a nossa cidade comemorou o aniversário. Vocês lembram disso? Com certeza vocês viram isso na TV, no rádio, na escola, em algum lugar. Nesse momento de saberes e viveres de hoje, a gente vai conversar sobre um dos locais importantes da nossa cidade, um ponto histórico da nossa cidade, certo? Então, vou aqui fazer minha audiodescrição para a gente começar, tá bom? Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da rede municipal, sou um homem branco, meu cabelo é preto, está cortado curtinho nesse momento, eu uso um óculos de armação azul, estou vestindo uma camisa azul marinho e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura, da Secretaria de Educação e vamos começar hoje o nosso momento Saberes e Viveres, cujo tema é Casarão Frois da Mota. Já ouviram falar desse casarão? Pois é. Para conversar sobre esse lugar histórico da nossa cidade, eu trouxe um convidado muito especial, escritor, professor Sidney Araújo. Sidney foi meu colega, né? Durante dois anos demos aulas na mesma escola, eu com a disciplina de ciências, ele com história e ano passado ele lançou esse livro aqui, ó, que eu acabei de comprar o meu, Frois da Mota. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lugar, sobre essa história, certo? Então, Sidney, eu queria agora, nesse momento, que você falasse um pouquinho da gente sobre sua história como educador, né? Sua história como morador de Feira de Santana, como historiador e como essas três faces, né? Historiador, educador e morador de Feira de Santana. Eu não sei se você é nascido em Feira, mas morador de Feira de Santana. Como essas três faces, elas formam, né? Quem é Sidney? Bem, eu nasci numa cidade chamada Retirolândia, que fica a mais ou menos 120 quilômetros daqui. Lá eu cursei o meu ensino fundamental e o meu ensino médio. E depois eu fiz vestibular para a história aqui na UEPES. Antes de fazer o vestibular para a história, eu já comecei a trabalhar como educador, porque eu tinha feito o magistério e, naquela época, apenas com o curso de magistério, eu já podia lecionar disciplinas, que não existiam muitos profissionais da área no mercado. E eu optei por ensinar história numa escola chamada Escola Santo Antônio. e, seis meses depois, né, eu passei no concurso vestibular e vim morar aqui em Feira. Acabei deixando a minha cidade e para me dedicar totalmente o curso. Eu queria fazer o curso de forma mais tranquila e me dedicando totalmente a ele. Fiz o curso de 97 até 2001. Foram quatro anos de graduação e que deixaram, assim, em mim uma marca de conhecimento, né, muito maior do que com o conhecimento que eu entrei. e me tornei um historiador, né, professor historiador, porque eu, em seguida, fiz uma especialização. A minha especialização foi em História da Bahia. Essa especialização já me deu um pouco de bagagem para pensar no mestrado. Fiz uma outra graduação chamada Desenho, Cultura e Interatividade. Nessa pós-graduação, eu consegui, com outro trabalho, né, de conclusão de curso, outro TCC, mais materiais para agregar a esse livro que foi lançado agora. Então, o resultado desse livro, ele parte do produto que foi feito lá nessas duas especializações. E, por fim, me aventurei no mestrado em 2008. Em 2008, eu fiz a seleção de mestrado, passei e fiquei dois anos fazendo mestrado e trabalhando ao mesmo tempo. É uma receita que eu não aconselho, se a pessoa puder, não faça mestrado trabalhando. É bom fazer mestrado só estudando. Mas eu não tive essa chance. Eu tive que trabalhar e estudar. Me ganhei exaustivamente. E, por conta disso, ganhei peso, assim, 10 quilos de peso que eu tinha, por conta de ansiedade, fui engordando. Enfim, e quando eu termino o mestrado em 2011 e 2010, termino o mestrado no final de 2010, ele parte para uma publicação. Não foi indicado para a publicação, mas apareceu um edital e eu pude me escrever. Ao escrever o edital, eu optei por escrever a dissertação. Essa dissertação, ela tem uma história curiosa? Por quê? Eu pensei, vou escrever sobre a Avenida Senhor dos Passos, né? Foi uma ideia que eu tive de um livro que eu vi que falava sobre a Avenida Paulista. Então, esse livro me trouxe uma ideia bacana, porque eu queria estudar o patrimônio. Aí eu pensei, vou estudar o patrimônio da Avenida Senhor dos Passos. E isso seria um lema que eu levei para adiante. Aí vamos às pesquisas. O que é que tem de material para fornecer e contar a história dessa avenida? Uma pesquisa me indicou, né? A pesquisa exigiu de mim que eu fizesse entrevistas com pessoas que moraram na Avenida Senhor dos Passos, porque elas estavam vivas. A pesquisa exigiu de mim que eu pesquisasse os documentos da Câmara Municipal que têm ações decididas pelos vereadores, que eles decidem o destino da cidade. Com certeza teria alguma decisão sobre a Avenida Senhor dos Passos. Passei mais de três meses lendo materiais na Câmara Municipal para encontrar... Não encontrei menos de 50 dos 3 mil documentos que eu li. Deve ter encontrado uns 40. Mas eu li todos para chegar a essa conclusão. Depois eu fui para o arquivo municipal para ver as plantas das casas que existiam, que foram mudadas. Teve um porém. A diretora da Câmara, na época, não me permitiu olhar as plantas das casas. Entrei na Justiça para que eu tivesse acesso. Não é um documento de sigilo. É um documento público. Ele já está guardado no arquivo público. Então, ele deveria estar disponível para as pessoas fazerem pesquisa. E não estavam, porque estavam sob a tutela do arquivo público municipal, mas estavam sob um sigilo aí. O que não deveria acontecer. Enfim, passei o trabalho sem fazer essa análise, que seria muito importante para observar a real transformação da Avenida Senhor dos Passos, das fachadas das casas. Porque todos os projetos estão lá. Como era e como ficou. Então, essa dualidade seria mais visível. Eu fiquei apenas com a interpretação e a entrevista das pessoas que foram me dizendo qual foi a casa que foi modificada. Elas apontavam para mim, já que eu não tinha morado em feira. Elas diziam, olha, a casa tal, de número tal, ela foi transformada. Era uma casa mais simples. Virou esse outro prédio. Aí a gente tem um exemplo da casa de Bernardino Bahia, que fica ao lado da Praça Bernardino Bahia. Essa casa, ela tinha um estilo neoclássico, mas entre o neoclássico e o colonial, porque ela tinha quatro quedas d'águas, a entrada dela não se fazia pela Senhor dos Passos, a entrada dela se fazia pelo lado da praça, e ela tinha um direito muito elevado, e com isso ela tinha um sótão. Dizia-se que nesse sótão era para guardar alimentos e também abrigar escravos na parte inferior da casa. Depois, um político também influente, que foi José Falcão, que adquiriu essa casa e foi morar nela, só que a casa não recebeu a devida atenção na questão de melhoramento das suas condições técnicas. E aí ela foi se corroendo. Ela não foi tendo um pensamento de fazer uma ação, uma intervenção na casa para que aquelas rachaduras, achaduras, aquele comprometimento fossem amenizados, ou até mesmo sendo consertados por uma empresa específica. E isso não foi feito. A casa chegou a ponto de ficar muito deteriorada, a família já tinha saído da casa, antes mesmo de João Falcão morrer, João Amorim Falcão morrer, e aí ele sai da casa e a casa fica abandonada. Assim que ele morre, os herdeiros todos querem o pedaço da sua herança. O que fazer? Vender a casa. O poder público não comprou a casa. Não era interessante o poder público comprar a casa pelo preço. E o que o poder público, naquele momento, faria com aquele imóvel? Não se viu possibilidade. Foi vendido a um grupo de fora, e esse grupo demoliu a casa, colocou abaixo e transformou em um calpão praticamente. E hoje abriga a loja da C&A. Então, há uma diferença imensa na arquitetura. A arquitetura não tem nada a ver com o que foi anteriormente, não dialoga com a história, e ele apaga a história, encerra a história de uma família, a história de uma cidade, que o destino dela passou por aquela casa, porque ali foram políticos que viveram ali. Em frente à própria praça, a Bernardino Bahia, teria uma casa também, em estilo colonial, muito grande, salões, quartos enormes, e tinha uma área de jardins bem abrangente, e podia se chamar de um pomar. Mas essa casa pertenceu a um grande carnavalesco da cidade, chamado Maneca Ferreira. Hoje, se homenageia a Maneca Ferreira com o evento na Micareta, que acontece na Calilândia. Aí, lá tem o circuito Maneca Ferreira. O que acontece? Quando o Maneca Ferreira morreu, o mesmo caso aconteceu, uma família de oito filhos, todo mundo estava numa situação econômica mais apertada, seis pessoas não queriam vender, mas dois quiseram, e fizeram, sim, uma batalha interna, e conseguiram convencer os irmãos a vender a casa, porque eles precisavam do dinheiro. Aí, vendeu-se a casa. E aí, esperava que a pessoa comprasse a casa, mantivesse ela em pé. Mais uma. A pessoa que comprou, lhe disse assim, não, é que não tem nada a ver com o que eu quero. Botou a casa abaixo e construiu a agência do Bradesco. Ali pertinho também, né? É, de frente. É. Gente, em 2019, foi em 2019, Sidney, o lançamento desse livro? Esse aí foi em 2020. 2020, ó. O professor Sidney lançou esse livro, que eu tive o prazer de adquirir hoje. E aí, Sidney, esse livro, ele conta sobre a história do casarão Frós da Mota, não é? Me corrija se eu estiver errado. E aí, quando eu estava aqui me preparando para esse nosso bate-papo, eu vi que, na verdade, Frós da Mota é uma família, né? Uma família, não só o casarão, mas é uma família que tem uma história associada à nossa cidade. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal do sexto ano onde fica, qual é a história desse casarão, qual é a história dessa família. que a senhora dos passos, né? A senhora dos passos, né? Era uma... Um reduto da elite ferência. A elite morava na senhora dos passos. O casarão Frós da Mota, ele está nas mediações da senhora dos passos. Só que ele era a casa mais bonita que se tem naquele entorno. Alguém diz que a planta dela foi a partir de uma viagem que Agostinho Frós da Mota fez na cidade de Hamburgo e, ao fazer essa viagem, ele viu uma casa, imaginou e trouxe o modelo, trouxe a planta para cá. Eu, particularmente, acredito que não tenha sido 100%, porque a casa, se a gente observar nas primeiras fotos, ela não é daquele jeito. Ela tinha quatro águas, ela tinha paredes mais rústicas, ela não tinha uma característica como ela está agora. Não sei aí onde se perde a ideia e o fato do que aconteceu aí. O que eu sei é que quando Agostinho Frós da Mota falece, ele deixa a casa para o seu herdeiro direto, que é Eduardo Frós da Mota. Eduardo Frós da Mota é um dos cinco filhos dele, mas só Eduardo herda a casa. Eduardo era médico, foi estudar em São Paulo, ficou lá por algum tempo, e, ao tornar para a Feira Santana, ele disse, foi uma das exigências que ele fez ao pai, que não iria ser médico, não iria clinicar em Feira de Santana. E aí ele vereda pelo caminho da política. Aí ele vai ser vereador, depois passa um período, um tempo como intendente, como se chamava naquela época, prefeito, mas é pouco tempo, e depois ele é deputado federal, que em 1946 ele é deputado constituinte, ele faz parte da reforma da Constituição que houve naquele ano. Enfim, a importância de Eduardo é que ele influi diretamente nas questões da cidade, assim como o pai. O pai já tinha trazido para a Feira de Santana um grupo escolar, o JJC Abra, que é o Cuca. O Cuca foi trazido na gestão de Agostinho Fras da Mota, ele que faz essa inauguração. Agostinho Fras da Mota também construiu a escola que está ali perto da casa dele, que é a Escola Maria Quitéria. Sei qual é. Construiu também a praça que fica em frente à casa dele, então era uma praça para o deleite da sua família e das pessoas que estavam visitando. Outra coisa, o coreto ali significava que quando houvesse qualquer evento no coreto, ele poderia assistir da janela da casa dele. Se você observar, tem uns janelões, não é janelão, é portas, tipo de três metros de altura a cada porta, e elas se abrem diretamente para a rua, elas se abrem na rua. Isso só era aberto em eventos e não era qualquer evento, eram eventos significativos, porque a casa toda é o tempo todo fechado. E isso criava o imaginário popular. Muita gente que passava por aquela rua, elas pensavam que iria, que aquelas imagens, que tem quadro, tem dez quadros que ocupam ali aquela parte frontal do lado de fora, e esses quadros remetem a lugares de praia, a lugares bucólicos, a melancolia, a lugares mais tranquilos. Então, leva... Não tem imagem sertaneja. Não tem imagem que diz respeito ao sertão nem à feira de Santana. Todas as imagens são imagens mais voltadas para o mundo bucólico, para o mar, especificamente o mar. E aí, então, surgiram os boatos. Ah, essas imagens, elas dizem respeito às fazendas que ele tem, né? Diziam que era lugar às fazendas, porque cada imagem seria referente a uma fazenda em algum lugar do país. Então, isso era algo que povoava o imaginário popular. Outra coisa é que as pessoas comuns não entravam naquela casa. Então, só eu entrava lá pessoas convidadas ilustres, né? Da elite. A nata. A nata da cidade é quem entrava. E aí a gente tem reuniões de políticos, fechas de casamento, né? Então, temos eventos de campanha, né? Lançar a campanha, fazer reuniões políticas para que você fosse decidido quem seria o candidato, a que candidato. Então, ali aconteciam esses encontros, né? Que definiam, de certa forma, o destino da cidade. E o casarão Fros da Mota, ele não foi demolido, porque o desejo da família era ficar com o valor que ele pudesse proporcionar. O valor histórico, né, moço? Não, esse valor histórico não estava aparentemente no seio geral da família. Ah, então eles queriam realmente o valor financeiro. O valor financeiro. Entendi. Aí, então, a Fundação Senhor dos Passos se preocupou com isso, porque viu o exemplo dos outros casarões que estavam acontecendo. A Fundação Senhor dos Passos angariou fundos e adquiriu o terreno, adquiriu o patrimônio, né? Para mantê-lo vivo na nossa memória, para mantê-lo vivo na história da cidade. Então, ele agora está sob a tutela da Fundação Senhor dos Passos com essa intenção de preservá-lo para manter na memória e mantê-lo em pé, né? Mantê-lo vivo. Não apenas uma foto ou algo que fosse só não palpável, mas algo físico. Então, aí está o Casarão Fros da Mota para contar um pouco da história da cidade. Então, o livro trata exatamente disso. Das pessoas que viveram ali, pai e filho, como é que Agostinho Fros da Mota adquire o título de Fros da Mota, que ele não era Fros da Mota. Há um mito, né? Que diz que ele, quando o garoto foi dado para um casal de português, esse casal de português começaram a dizer que era um menino feroz. e no falar português se entendia Fros, o feroz virou Fros. Por conta dessa dicção, ele adotou no seu sobrenome Fros da Mota, que Mota era os pais adotivos dele. Então, ele pega o Fros da Mota, o Fros da Mota nasce com ele e lega toda a sua descendência. O Wagner, um colega meu que fez a dissertação sobre a vida de Agostinho Fros da Mota, ele disse que Agostinho estava, de certa forma, se limitando e se excluindo da sua condição de negro, porque ele era negro. Enquanto negro, o nome comum não lhe traria uma boa imagem, uma boa reputação, então ele adota o Fros da Mota para se destacar dentro dessa negritude. Ele enriquece, de fato, ele casa com uma dona Hermelinda, e o pai dela é fazendeiro, e aí ele herda, de certa forma, essas fazendas e vai construindo o seu patrimônio a partir desse casamento. E sua esperteza também para lidar com o negócio, não foi só isso, foi a habilidade, a habilidade que tinha para lidar dentro daquele mundo comercial, lidar com o produto e principalmente o fumo. E, no caso, diz que ele vendeu uma carga de fumo muito alta, ele não tinha essa produção, mas mesmo assim ele vendeu. E vendeu essa produção e saiu comprando a produção de todas as pessoas que tinham fumo para ele conseguir vender a quantidade que ele tinha vendido. E isso é um dos primeiros fatos que faz com que ele tenha um lucro muito bom com essa venda que ele comprou de todas as pessoas que tinham o produto a preços mais módicos, mais em conta, e repassou a um preço muito maior para esse comprador. Isso eu não posso te afirmar, porque foi pessoas da família que me contaram isso. São os boatos, né? Tenho documentos que provem isso, mas tenho as conversas de bastidores. E foi essa a fonte de riqueza, da primeira fonte de riqueza para Agostinho para Agostinho. E aí a família se expande, a família tem... Chega a política e quando chega a política ele ganha o título de coronel, que era um dos títulos mais cobiçados de política a qualquer momento. E ele se torna um grande empresário e político. Ah, que legal! Gente, olha só que interessante, né? Como a gente conhecendo um ponto histórico da cidade a gente consegue falar sobre a história como um todo, né? A construção de um lugar, várias coisas que o professor Sidney trouxe aqui eu mesmo não conhecia. Então, olha a relevância, a importância histórica daquele lugar ali, da Avenida do Senhor dos Passos. A gente falou de outros pontos históricos ali. Então, assim, eu estou super feliz de ter te recebido aqui hoje, Sidney. Muito obrigado em nome da Secretaria de Educação, de todos os nossos alunos. Fica aqui o nosso agradecimento. Se quiser se despedir do pessoal, rapidinho. Então, eu também te agradeço, Felipe, por esse espaço, por estar aqui nessa conversa, nesse bate-papo com você. Claro que não tem, tem muito mais coisa para contar, isso aqui é só uma pequena parte, porque da dissertação eu escrevi mais de 200 páginas e eu tenho que cada parte da Senhor dos Passos é uma história diferente. Tem a questão das árvores, tem a questão da violência, tem a questão do abrigo Santana, tem a questão da Feira Livre, tudo isso acontecia ali ao redor da Senhor dos Passos, por isso eu consegui escrever 200 páginas sobre a Avenida Senhor dos Passos. e pode ser vários temáticas um encontro como esse para falar de um ponto da Senhor dos Passos. Pronto, muito obrigado, Sidney. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, lembrando que os temas que a gente está discutindo no momento Saberes e Viveres podem ser levados para qualquer disciplina, para qualquer roda de conversa na sua casa, na escola, tenho certeza que os professores vão adorar conversar com você sobre esses temas. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!